Um homem de 25 anos, ele foi preso, suspeito de matar a companheira de 22 anos. O caso foi registrado em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. O relacionamento durou aproximadamente um ano e o Fantônia vai falar sobre esse caso. Fantônia. Muito bem, Nicolmes. A polícia foi acionada na cidade de Pedra Azul por conta de um crime em que uma pessoa de 25 anos, um homem de 25 anos, tirou a vida da companheira. Esse caso aconteceu e imediatamente a polícia foi a campo, foi para as ruas e conseguiu identificar o suspeito em um bar. Agora, presta bem, Nicolmes. Primeiro, eles foram até a residência do casal e, quando chegaram, encontraram a vítima, realmente com indícios que foi assassinada a golpes de faca no pescoço e pauladas. E, em seguida, começaram os levantamentos sobre a identidade do suspeito. E ele foi encontrado em um bar. Agora, veja bem, Nicolmes, cidadão suspeito de cometer um crime contra a companheira. Em seguida, vai para um bar, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse ser encontrado pela polícia, mas foi. E aí, perguntado sobre a motivação do crime. Agora, Nicolmes, presta bem atenção. Ele diz o seguinte, que confessou o crime, alegando ter matado a companheira porque a amava muito. Ele foi levado para a delegacia e, imediatamente, a delegada Lorena Dutra pediu a conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva, para auxiliar nas investigações. E agora, vamos aguardar o parecer do Ministério Público e do Judiciário sobre essa situação, Nicolmes. Que situação! É, e sem tomar seu tempo aqui, que eu estou meio apertado hoje, já me avisaram? Repete, Fantônio, para a nossa audiência aí, a frase que ele disse aí, o motivo, por quê? Porque matou? Por favor. Após ser detido, vou fazer a leitura do jeito que está aqui no release da Polícia Civil. Após ser detido, ele confessou o crime, alegando ter matado a companheira porque a amava muito. Ponto. Obrigado, Fantônio, por sua informação. Depois o Fantônio volta. É, aí, aí tudo isso, o delegado pega isso aí, né, escreve, o delegador, o delegado, pois manda lá para a justiça e, como disse o Fantônio, é o Ministério Público que vai interpretar, né? Qual é o motivo, se seja alguma qualificadora. Isso não é amor não, hein? Isso não é amor não. Pelo menos, no conceito do que é amor, isso não é não, não encaixa não. Pelo contrário.